Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou o estabelecimento que fraudava o programa Farmácia Popular. O Ministério Público Federal em São Carlos entrou com uma ação na Justiça com pedido de eliminar para que a Lopes e Básseas Drogaria seja obrigada a devolver os recursos que conseguiu irregularmente com a comercialização de medicamentos por meio da Farmácia Popular. Segundo o MPF, os sócios da empresa lançaram registros fictícios de vendas, deixaram de apresentar algumas receitas médicas referentes às transações e determinados cupons estavam sem assinatura dos compradores, o que é exigido pelo programa do Governo Federal. A fraude, que soma mais de R$ 16 mil, foi revelada por uma auditoria do Ministério da Saúde. A ação da Procuradoria pede ainda que a farmácia seja condenada a pagar multa. Os donos e a farmacêutica do estabelecimento também podem ser proibidos de aderir à Farmácia Popular por até dois anos. Os donos e a farmacêutica do estabelecimento também podem ser proibidos de aderir à Farmácia Popular.